Olá, hoje é 11 de janeiro de 2020 e nós vamos falar nesse vídeo sobre a justiça pela Porta dos Fundos, sobre aquele episódio do STF com a produtora de vídeos Porta dos Fundos. É um absurdo jurídico após o outro. Pode isso, Arnaldo, diria o Galvão Bueno. Faz anos que eu venho batendo na mesma tecla, como um samba de uma nota só, sempre falando sobre isso. A decisão do presidente do STF, Dias Tópolis, caçando a liminar prolatada monocraticamente por um dos desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, como foi o caso esse da produtora Porta dos Fundos, é mais um absurdo jurídico. O assunto nem era urgente, havia a previsão de interferência do Tribunal do Estado naquela decisão, já que não cabia recurso para o Tribunal Superior, enquanto não fosse esgotado os recursos da jurisdição do Tribunal Inferior, que era o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Então, o caso se tratava de uma decisão liminar, proferida no início da tramitação do recurso, que ainda seria julgado lá pelo Tribunal do Rio de Janeiro. Os demais desembargadores da turma, o colegiado, sequer tinham analisado o recurso ainda. Então, portanto, não poderia o caso saltar direto para o STF, ou seja, pular etapas, pular instâncias. Não é preciso doutorado, nem pós-doutorado, nem mestrado, para constatar que houve um crasso erro, um absurdo. Um tipo, qualquer estudante do segundo ano de Direito, ele já teria percebido que ele não tinha assistido às aulas sobre como funciona o sistema processual recursal, e aí ele teria direito ao erro. Não sabia como é que funciona a recorribilidade das decisões no âmbito da justiça do Brasil. Mas, o STF, além de tudo, ele cometeu uma apologia ao crime contra o sentimento religioso, que está previsto no Código Penal. No artigo 208, diz que Então, o que aconteceu é inaceitável, porque permitir o escárnio, o deboche, o desprezo e a ridicularização, que se igualam a um discurso de ódio, é a mesma coisa, só que para denegrir, então, determinado grupo de pessoas, no caso, os cristãos, os católicos, que em razão de sua religião, cada pessoa tem a sua modalidade, pertence àquele grupo, e possui os seus valores e as suas diferenças contingenciais. E nós temos que respeitar, isso não é liberdade de expressão. Debochar dos outros, criticar, isso não é liberdade de expressão. Não tem nada a ver com notícia, aquilo ali é uma maneira deles fazer sátira, deles fazer ridicularização da fé dos outros. Então, aproveito essa liberdade de expressão que o STF nos concedeu, para dizer que o presidente do STF, ele decidiu dessa forma, por discricionário ou autoritariamente, e não por desconhecimento do direito processual ou civil, pois com certeza absoluta, no entendimento dele, e ao admitir o caso local, e não da competência do tribunal, sem que o tribunal de origem, lá do Rio de Janeiro, tivesse se pronunciado, não só estarece a magistratura, os operadores do direito do país, e o doutor magistrado Toffoli também pode virar chacota no meio jurídico ou nas redes sociais. Claro, exceto lá no STF, que ele vai ser sempre defendido com unhas e dentes. Então, passou da hora do Brasil mudar essa situação. Não é admissível que um juiz chegue a mais alta corte do país, por indicações políticas e ideológicas, e é preciso cumprir os requisitos que estão previstos na Constituição, no artigo 101, de saber jurídico notável e reputação inibada, que são exigidas aos membros da corte. Então, esperamos que a partir de agora, todo aquele que entre lá no STF, tenha sido aprovado, no mínimo em algum concurso público, alguma área jurídica, ou tenha mestrado, doutorado ou pós-doutorado, ou que, no mínimo, tenha algum artigo jurídico de sua autoria publicado em livros ou em periódicos na área do direito. Mas, desnecessário também dizer que o candidato não pode ter sido condenado judicialmente a restituir valores aos cofres públicos que tenha recebido como advogado contratado pelo poder público com vício de legalidade. Enfim, a segurança jurídica do Brasil, a cada dia, ela sofre um abalo com essas decisões. E ninguém sabe o que se passa na cabeça dos juízes. Quando a gente protocola uma petição num tribunal ou numa comarca, a gente já fica temeroso. O que vai sair dali, embora esteja bem fundamentado, embasado na lei, na Constituição, não se sabe o que vai sair ali. Qual a interpretação que vai ser dada. E o que adianta a lei escrita? Vamos fechar o parlamento. As leis são escritas pelo parlamento, mas não são cumpridas. Cada um faz o que quer. O que adianta a Constituição? Se ela é desrespeitada em cada decisão que as cortes tomam. Então, veja o caso da segunda instância. Aquilo foi um horror. E seis a cinco o Brasil perde a oportunidade de prender alguém a partir da segunda instância. Porque o seu Toffoli fez o voto de Minerva e tomou a decisão. Uma decisão que foi construída lá pela corte, não está na Constituição. Foi uma construção pretoriana. Foi um arranjo para livrar a bandidagem. Então, de que adianta a nossa república ter três poderes independentes e harmônicos se há uma invasão de competência a todo momento? Cada um toma a providência que quer e a justiça embarga tudo. Não respeita ninguém. Não respeita nem sequer as regras processuais como a gente acabou de ver. Nós não merecemos isso. O Brasil precisa ser uma nação forte e poderosa. Temos que acabar com esse tipo de coisa. E agora chegou a hora. Então, faça um apelo a todos. Por favor, quem ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva aqui, curta, compartilhe nas suas redes sociais, comente. Isso é muito importante que vai nos ajudar nas decisões futuras.